TÍTULO B ANSIEDADE REALÍSTICA E NEURÓTICA Apesar de sua teoria de que a ansiedade neurótica era simplesmente libido transformada, Freud, desde o início, se deu ao trabalho de insistir na estreita relação entre a ansiedade devida a perigos externos e a perigos instintuais. Em seu primeiro artigo sobre a neurose de angústia, 1895B, escreveu A psique é dominada pelo afeto de ansiedade. Se sentir que é incapaz de lidar por meio de uma reação apropriada com uma tarefa, um perigo que se aproxima de fora nas neuroses é dominada pela ansiedade. Pode se notar que é incapaz de atenuar uma excitação sexual que tenha surgido de dentro. Assim, se comporta como se estivesse projetando uma excitação para fora. O fato, a ansiedade normal e a neurose correspondente se acham em firme relação um com a outra. O primeiro é a reação a uma excitação erógena e a segunda a uma reação endógena análoga. Essa posição, especialmente em relação com as fobias, foi aprimorada depois dos escritos de Freud. Por exemplo, nos artigos metapsicológicos sobre repressão, 1915D, e o inconsciente, 1915E, edição estandarte brasileira, 1974, e na conferência 25 das conferências introdutórias, mas foi difícil conservar a uniformidade da ansiedade nos dois tipos de caso, enquanto se insistia na derivação direta da ansiedade, a partir da libido quanto as neuroses atuais. Com o abandono desse ponto de vista, a nova distinção entre ansiedade automática e ansiedade como um sinal toda, a situação foi esclarecida e deixou de haver qualquer motivo para se ver uma diferença genérica entre ansiedade neurótica e realística.